Nós temos aí o problema com relação aos acidentes, principalmente envolvendo motos e também ciclistas. Nas grandes cidades, esse tipo de problema também vem aumentando. Só para se ter uma ideia, não só nas grandes cidades, mas também agora nas cidades de médio e pequeno porte, os acidentes de trânsito figuram como uma situação de problema a ser resolvido, com o intuito de buscar também alternativas e não só com relação à punição. Tem que ter bastante conscientização também. E o aumento de acidentes com motos e ciclistas, só para você ter uma ideia, na capital, duas mortes por dia, gente. Joga na tela. A cidade de São Paulo teve o mês de fevereiro mais violento no trânsito desde 2017. Foram 70 mortes, ou seja, mais de duas por dia. No acumulado do ano, são 143 mortes no trânsito. Em todo o estado, o ano de 2022 registrou 5.592 óbitos, aumento de mais de 13% em relação ao ano anterior. As mortes de motociclistas chegaram a 2.177, o maior número da série histórica, que começou em 2015. O número de ciclistas mortos no trânsito também cresceu em relação ao ano passado. Foram 373 vítimas, praticamente uma a cada dia. Pensando em ciclista, começamos primeiro ali com estruturas cicloviárias bem estruturadas e seguras, espaço seguro para ciclista. Esse é um ponto. Mas, para além disso, entendemos que também é necessário um acalmamento do tráfego. Seja redução de velocidade permitida, velocidade máxima permitida nas ruas, avenidas e rodovias. Pois é, e dizem que o Brasil não participa de nenhuma guerra, não está envolvido com uma guerra. Está sim, a guerra no trânsito, porque com quase 6 mil mortes no estado de São Paulo, mata mais do que guerra o trânsito aqui no estado de São Paulo. Então, quer dizer, há o que se tomar de medidas, principalmente com relação à conceitização, para se conter esse tipo de situação.